Dizem, quando nasce um bebê, nasce uma mãe também. Nunca estarão prontas para a tarefa gigantesca que é criar um filho. Alguém está? Mente quem diz que mãe sente menos dor. Ela apenas aprende a deixar sua dor para outra hora. Atira o seu choro no chão para ir acalentar o do filho. E quando tem tempo para chorar, cadê? Passou. Mães são mulheres ressuscitadas. Filhos tornam suas vidas mais perigosas e mais urgentes. Quando nasce um bebê, nasce uma empreiteira, capaz de cavar a estrada quando não há caminho. Só para poder indicar, é por ali, filho, naquela direção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL